Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para avisar que o nosso grupo está oficialmente fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, beleza? E se você permaneceu até aqui é porque você realmente quer aprender as melhores técnicas de trade para montar aquele time multimilionário. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você todo o conteúdo do Foot Trade Milionário. Você vai ver que realmente é um conteúdo diferenciado, é um conteúdo para quem busca muito resultado no Ultimate Team, para quem busca dominar por completo todo o mercado no Ultimate Team, beleza? Então, deixa eu pegar uma colinha aqui para eu não me confundir nos módulos. Então, assim, basicamente no primeiro módulo a gente vai fazer uma introdução ao curso e uma apresentação. Vou mostrar um pouco para você de quem é o Lázaro e por que você pode confiar nesse cara. Vou mostrar alguns dos resultados que a gente tem, beleza? Partindo para o módulo 2, a gente vai desvendar o Ultimate Team. Então, eu vou mostrar para você absolutamente todos os menus e vou dar várias dicas de como você pode aproveitar melhor esses menus, beleza? Por que esse módulo é importante? Porque tem muitas pessoas que estão iniciando e até mesmo pessoas que já jogam há algum tempo que não fazem ideia do potencial que elas têm. Simplesmente vai em uma única parte, só entra para poder jogar ou só entra para tentar fazer trade e acaba não aproveitando todo o potencial dentro do Ultimate Team, beleza? Bom, dentro do módulo 3, eu vou mostrar para você as principais ferramentas que a gente utiliza tanto para fazer trade, quanto para montar um time melhor, quanto para analisar jogadores, enfim. São ferramentas muito boas que agilizam muito o nosso trade. Eu costumo dizer que essas ferramentas, elas representam aí 70% do resultado que a gente tem dentro do Ultimate Team, principalmente quando se trata da questão do trade, beleza? Bom, dentro do módulo 4, a gente vai abordar tudo sobre os DMEs, tá? DMEs são o termômetro do mercado, então se a gente tem bastante DMEs, DMEs bons, o mercado dá uma subida. Se você não tem bons DMEs, o mercado dá uma caída e é exatamente com essa oscilação que você consegue ganhar milhões de uma hora para outra, cara. É incrível. Citando aqui o que aconteceu uma vez, a EA soltou um DME muito bom e assim, eu acertei na veia no que a gente tinha que investir e a gente conseguiu fazer mais de 10 vezes o valor investido naquele DME. Só para você ter uma noção do potencial e da importância dos DMEs dentro do game. E nesse módulo a gente vai abordar tudo isso, beleza? Dentro do módulo 5, eu vou abordar todos os métodos de trade, todos os métodos de trade. Eu aprendi muito com os grupos, aprendi muito com os cursos e também desenvolvi as minhas próprias estratégias. Então tudo isso cria-se aí uma série de formas de você fazer trade. Então tem vários momentos que você pode aproveitar, inclusive em determinado momento do dia para poder comprar cartas mais baratas e depois já aproveitar para vendê-las lucrando bastante, beleza? Beleza? Opa, tá vivo? Dentro do módulo 6, a gente vai traçar algumas estratégias super inteligentes para você conseguir faturar milhões. Então a estratégia é o quê? É você pensar, analisar o mercado, ver o que você tem dentro do seu clube e com base nisso tomar determinadas decisões que vão te favorecer, beleza? Eu costumo dizer que quem não lucra dentro do Ultimate Team é porque não tem uma boa estratégia. Simples assim. Algumas pessoas entram só para poder jogar, outras pessoas tentam ali ficar fazendo trade durante muito tempo, só que no final das contas isso acaba não funcionando porque essa pessoa não tem uma boa estratégia. Então eu vou te mostrar as estratégias que eu utilizei para poder chegar em 1 milhão nos primeiros 15 dias do Ultimate Team e também a estratégia que a gente utilizou para poder chegar nos 10 milhões, beleza? E também, aí dependendo dos resultados que a gente for conquistando dentro do game, eu vou compartilhando o que a gente está fazendo tudo através desse módulo. Bacana? Beleza, aí depois do módulo 6 a gente entra nos bônus. O primeiro bônus, cara, é o nosso grupo VIP dentro do WhatsApp. E esse grupo ele é muito importante porque através dele eu consigo deixar você completamente atualizado sobre o mercado, quais as melhores cartas comprar, quando comprar, quando vender e por que vender, beleza? Esse bônus ele é realmente muito importante. No bônus número 2, nós vamos fazer uma mentoria, tá? Então no X1, eu e você, nós vamos fazer uma mentoria para quê? Para que a gente possa analisar a sua conta de uma forma geral, analisar também o seu time, pô, de repente você está dando mole ali em algum detalhezinho. Então a gente vai fazer essa mentoria junto com uma análise de conta. Só para você ter uma ideia, com um dos nossos alunos, mostrando para ele o que ele tinha dentro do clube dele, ele conseguiu fazer mais de um milhão de coins sem fazer trade, cara. Somente vendendo o lixo que ele tinha ali. Por quê? Ele estava abrindo muitos packs, o que colocou um pouco de FIFA Points e ele tinha muita coisa que dava para vender, mesmo ganhando 200, 300, 800 coins. Às vezes esse lixo, ele é um volume muito grande e você consegue lucrar bastante. Então, citando o que aconteceu aí com um dos nossos alunos, mais de um milhão de coins apenas vendendo o lixo dentro do clube dele, beleza? Então é muito importante essa análise de conta também junto com a mentoria. Bom, talvez você tenha uma mentalidade um pouco... como que eu posso colocar, cara? Tipo, você não sabe o que você está fazendo dentro do Ultimate Team. Então talvez por isso você ainda não tem grandes resultados. E essa mentoria vai te ajudar a superar essa barreira, beleza? Para finalizar, o nosso terceiro bônus vai ser uma série de dicas sobre gameplay. Porque não adianta você ter um timaço e simplesmente não saber jogar, beleza? Então o que eu fiz? Eu fui atrás dos principais ProPlays, fizemos uma série de coaches, peguei várias dicas com esses caras e vou colocar dentro desse módulo, inclusive conteúdo gravado com esses caras também, beleza? Não vou citar o nome aqui porque esse bônus vai ser uma grande surpresa para você. Você vai ver grandes nomes do cenário dentro do Foot Trade Milionário, bacana? Agora, galera, falamos aí sobre o preço. A galera tem perguntado, pô, quanto que vai custar? Quanto que eu vou ter que pagar? E basicamente é o seguinte, o Foot Trade Milionário a gente vai vender após o lançamento por R$297,00, beleza? Porém, se você pegar todos os bônus que eu citei aqui, cara, fácil, 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 fácil. Se eu fosse vender tudo separado, se eu fosse colocar, de repente, em um e-book ou fosse vender módulo por módulo, facilmente eu poderia vender tudo aí na somatória por mais de R$1.000,00. Porém, como a gente fez um pacote completo, a gente vai colocar por R$297,00. Porém, você que está fazendo parte do nosso grupo de lançamento vai ter uma oferta bem especial, beleza? Não vou falar o valor final por aqui, vou deixar como surpresa para que aí nos próximos vídeos, nos nossos próximos conteúdos dentro do grupo, você tenha acesso a essa informação, beleza? Galera, vou ficando por aqui, qualquer dúvida estamos à disposição, um forte abraço, tchau, fui!